Tá agora, Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos aí do Itapixininga que estão acompanhando a nossa TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem do Itapê. Eu sou o Fábio Campos, vai ficar comigo aqui até as 14 horas, junto com os nossos entrevistados. Bom, segunda-feira, começando aqui o programa, eu recebo, para a gente já falar, ontem foi o dia do consumidor, é isso? Como é que é? Dos direitos? Dos direitos do consumidor, né? Ontem foi o dia que comemoramos aí mais uma data importante na conscientização dos nossos consumidores e também dos fornecedores quanto aos seus direitos e deveres, né? E o consumidor ainda tem muitas dúvidas, né? Paira muitas dúvidas ainda sobre isso, né? Apesar do tempo, do direito do consumidor de estar aí em vigor já há algum tempo, desde 1990, ainda paira muitas dúvidas em relação aos nossos consumidores, sim, né? Ok. Bom, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, vou conversar com o Dr. Alexandre, 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 Alexandre Endrigo da Silva Reis, ele que é advogado. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Aí, 30 segundos, não sai daí. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui no programa Telescópio, na sua TVI. Lembrando que hoje vão passar a matéria da Burus Remember, vão passar a matéria que veio o rapaz lá do Rádio Táxi. Também veio o Fernando Deluc, Maurício, né? Maurício do Rádio Táxi. Foi uma ótima festa e a gente vai passar a matéria sobre isso. Onde também tivemos um cenáculo, com transmissão ao vivo aqui, desde as 7 da manhã até o seu final pela TVI. Foi também muito sucesso, é tradicional, já em Itapitininga, 19º cenáculo. Foi muito bonita, muito bonita toda a celebração lá. E é isso. Lembrando que os nossos apoiadores culturais são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Como eu disse aqui, nessa primeira parte aqui do telescópio, eu recebo o advogado Alexandros Endrigo da Silva Reis. Ele quer falar um pouco aí sobre o direito do consumidor, um pouco sobre a importância do PROCON, o advogado, um pouquinho de tudo isso aí. Mas antes eu vou pedir assim, fala um pouquinho de vocês aqui do Itapitininga, conta um pouquinho, até como você chegou à advocacia. Pois é, né? Na verdade, eu me formei há 5 anos. Estou atuando aí especificamente na área do direito do consumidor. E nesse tempo nós percebemos que há uma procura muito grande dos consumidores em relação de entender os seus direitos e aonde reclamar, né? E percebendo essa lacuna aí que estava pendente na área jurídica, nós nos especializamos nessa área e estamos atuando aí, graças a Deus, com muito trabalho e muitas demandas aí no nosso escritório. Você é especialista nesse setor? Sim. O seu escritório é você ou com mais colegas aí? Não, tenho uns amigos, mas eu sou o responsável direto pelo escritório, né? Temos outros advogados que atuam junto conosco lá. No Jardim Santo Inês. Santo Inês. Santo Inês. Já cresceu bastante ali, né? Já cresceu bastante, porque lá está enorme, tem tudo lá. É. Ok. Bom, quero mandar um abraço, né, para o pessoal lá do Procon, para o Juvenal da Rotonda, né? Eles sempre estão ajudando a gente aqui também, já que foi dia do consumir e trabalho com isso, né? Sim, com certeza. Um abraço a todos lá, o Juvenal e toda a sua equipe. Bom, você pode explicar para a gente, assim, quando fortaleceu o Procon, o direito do consumidor? Bom, efetivamente, a partir da data que entrou em vigor a lei do consumidor mesmo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Em 1990, né? Então, antigamente, não existia, assim, uma lei específica. Existiam algumas leis esparsas, né? Como o decreto-lei sobre crime contra a economia popular, enfim, nessas questões. E diante da lei propriamente dita, a partir de 1990, cresceu, né? Todo, e com a conscientização dos nossos consumidores, veio a fortalecer todos os mecanismos de defesa do Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Bom, o consumidor, durante um bom tempo, né? Até acho que a criação, né? Ele era mais tímido em relação a isso, né? Você acha que melhorou bastante? Ah, melhorou muito, né? Absurdamente. Porque hoje, os nossos consumidores e também os fornecedores, eles estão mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. Isso graças a essa lei que veio equilibrar a relação de consumo entre os consumidores e os fornecedores, né? E o PROCON, ele começou também a partir dos anos 90? Sim, a partir da lei, ela tornou obrigatório a criação dos PROCONs, né? E de outros órgãos de defesa do consumidor. Hoje, a gente, nós já avançamos bastante. O fórum também, a comarca local já tem aí o centro de conciliação, que é o SEJUSC, né? Então, nós estamos caminhando para efetivamente garantir esses direitos dos nossos consumidores. Bom, eu vou explicar. O consumidor está com um problema. Ele vai no PROCON, tenta, né? O PROCON vai tentar resolver ou resolve, mas pode ser que não resolva. Aí que tem que contratar o advogado para entrar. Explica um pouco pra gente. Então, nós orientamos, primeiro, que o consumidor entre em contato com a loja. Ah, tá. É isso que o Joel não fala. Eu acho que é importante ele manter essa relação de, na verdade, para que tenha confiança mútua entre o fornecedor e o consumidor. Para que eles tentem entrar em contato, em consenso, ali, entre as partes, né? Ele tentar explicar o que está acontecendo com o seu produto adquirido e a loja compreender, né? Se houve alguma problemática realmente, para que eles tentem, ao máximo, resolver entre eles. Caso isso não seja possível, nós orientamos também que o consumidor procure o PROCON, né? E faça a sua queixa lá. E o PROCON vai tentar fazer essa mediação entre o consumidor e o fornecedor. Caso não seja alcançado essa tentativa de conciliação, daí os consumidores vão ter que partir mesmo para um litígio judicial, né? Procurando aí o juizado de pequenas causas ou um contrato, ou um advogado de sua confiança, para que possa ingressar com uma ação judicial perante ao fornecedor. E aqui, Tapitini, em relação às lojas, tem problema ou não tem muito? Como é que é? Problemas sempre vão existir, na verdade, né? Comércio, no modo geral, né? Comércio, no modo geral, né? Mas os nossos empresários, os lojistas, eu acho que eles têm, assim, estão tendo bastante... Tentaram já fazer todo esse avanço do Código de Defesa do Consumidor. Então, eles atendem a todas as especificidades do Código. Então, claro que nós temos, mas diminuiu bastante já as queixas. Mesmo com as empresas que são de outras cidades, né? São de comércio, mas sempre tem um gerente, tudo... Mesma coisa. Tranquilo. Os casos que chegam para nós são casos, assim, mais específicos, contra banco, né? Contratos em gerais, aqueles contratos de adesão. Então, é isso que ainda está pegando bastante. É isso que está... As nossas demandas maiores é em cima de casos de contratos mesmo. Principalmente contratos de adesão mesmo, né? Bom, é bom que você está aqui para a gente alertar em relação ao banco, por exemplo. Tem muitas coisas... O Jornal também já falou isso aqui já, né? O Procon sempre fala, orienta. Mas é bom também você orientar. Tem muitas coisas que os bancos, por exemplo, fazem assim, vão lá e colocam assim, a pessoa saber. Como é que é a pessoa que vai no banco, né? Sim. Conta bancária, né? O cliente lá, né? O cliente, exatamente isso. E deve ficar muito esperto em relação a isso. É que, normalmente, o cliente, quando ele procura o banco, ele tem uma necessidade. E essa necessidade passa desapercebido de ele fazer uma leitura atenta aos contratos que estão lá, né? Então, aí, tomar cuidado mesmo, porque os bancos, na hora que vão vender os seus produtos, acabam tentando incluir no pacote alguma venda casada que é proibida por lei, né? Então, caso o consumidor se atente a... Atentar isso, né? Na verdade, para que se isso acontecer, ele vá até o Procon, né? Faça essa denúncia do Procon, tentar fazer essa mediação. Caso o Procon não consiga fazer essa mediação, né? Procurar o Juizado Especial de Pequenas Causas ou até mesmo o advogado de sua confiança. E como que a pessoa faz procurar o Juizado de Pequenas Causas daí? Como é que funciona? Ir no direto lá ao fórum, né? Tem lá um horário de atendimento específico a todo cidadão em geral. E ele mesmo não precisa de advogado de causas até 40 salários mínimos. Ele pode estar lá e fazendo sua própria reclamação, digamos assim. É no fórum aqui da... Jardim Marabá. Jardim Marabá, entendi. A maior reclamação hoje em dia é a telefonia celular? Muito, muito. É a falha da prestação de serviço, né? Aos planos. Nós temos bastante demanda contra as operadoras de telefonia celular também. Por exemplo, tenho percebido muito na operadora que eu uso, que eles estão para transformar em 4G, mas ao mesmo tempo não está ainda. E dá tudo isso, consegue ligar, volta para 3G, trava, cai. Como é que fica? É complicado. Uma situação de emergência, como é que fica? Então, exatamente. A maior demanda, como eu já falei, é contra a operacionalidade dos telefones celulares, né? De cobertura, inclusive, de questões técnicas. Então, o que acontece? Nessa linha, nós temos que sempre cobrar a operadora para que retorne o serviço da melhor maneira possível, uma qualidade maior pelo serviço prestado. E é isso que nós precisamos, do PROCON, com a ajuda do PROCON, do Juizado Especial de Pequenas Causas, para que a gente possa cada vez mais exigir os direitos do consumidor, que nada mais é do que a prestação da qualidade do serviço prestado, né? Então, a telefonia celular... Temos bastante demanda. Outra polêmica também da telefonia celular, não sei se isso funciona com todas as operadoras, antigamente você pagava, né, a assinatura, a velocidade era reduzida, mas isso não acabava no seu plano. Agora não, né? Como é que ficou isso? Está uma polêmica em cima disso, na verdade, né? Porque houve uma discussão na Anatel, a questão das operadoras poderiam estar cobrando através da quantidade de tráfego, digamos assim, né, pela internet, e não somente só pela velocidade. E essa é uma discussão que vai ser muito forte aí no futuro, porque o Brasil hoje tem a cultura de pagar pela internet pela sua velocidade e não pelos dados, né? Então, é uma discussão que está sendo levantada aí em nível nacional para que venha atender as demandas dos nossos consumidores. E você, o que você acha dessa resolução que teve aí das operadoras de cortar o pacote de internet? Do seu ponto de vista? Então, isso mudou, né? Na verdade, voltaram atrás nessa temática, no entanto que algumas operadoras, por liberalidade, segundo as próprias operadoras, estão mantendo os contratos antigos ainda, não cortando o serviço de internet, né? Na verdade, porque, na verdade, nós precisamos debater isso com a sociedade, porque tem muitas demandas por detrás disso, né? Não é só hoje, é um direito do consumidor ter acesso à informação, ter acesso à internet. Então, acho que nós temos que fazer, a sociedade em geral tem que fazer uma discussão mais ampla em relação a isso, para que nós possamos ter os nossos direitos assegurados, né? E é complicado isso aí, eu pago a mensalidade lá, faz tempo já. Então, quando eu fui fazer o contrato lá, era esse esquema aí, a velocidade caía. Sim. Aí, de uma hora para a outra, corta de vez. Mas, se assina um negócio, aí tem que vir no contrato, acho que não deve ter esse negócio no contrato. E sem contar que o contrato, os contratos antigos, só garante 10% da sua banda contratada. Ou seja, você contrata um serviço lá de 2 megabytes, mas o contrato te garante só 200 megabytes. Então, o que acontece? Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade da sociedade, como geral, está debatendo essa situação da telefonia, que, mais uma vez, eu reforço, é um direito do consumidor, é um direito do cidadão manter conectado com as informações, né? Nesse mundo globalizado que nós vivemos, nós temos que estar conectados. Principalmente o WhatsApp, que é uma ferramenta de emprego para muita gente, né? É uma ferramenta do emprego, né? Para a pessoa, né? É, hoje, muitas empresas e muitos profissionais liberais trabalham através do WhatsApp, né? Então, hoje é uma coisa que você não consegue viver sem, né? É uma necessidade, mais uma vez, né? Por isso que nós temos que fazer uma discussão com toda a sociedade, com todos os segmentos, entender a situação dos consumidores, entender também a situação das operadoras também. Isso é importante para que a população tenha conhecimento, se isso é possível fazer, se não é possível, mas da maior transparência possível, né? E as operadoras tiveram, acho que, uma grande queda, o próprio WhatsApp, tudo gratuito, né? Você até telefone, pelo WhatsApp, tudo. Tem uma queda no consumo de ligação. Então, aí, levou a isso também, não é? Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade para que a sociedade venha a entender essa demanda também, né? Não só do consumidor, mas também das operadoras. E nós vamos só entrar num acordo, né? Através de entender todos os segmentos que estão envolvidos nessa relação. Entendi. Outra polêmica também, eu não sei como é que está, né? Você pode explicar para a gente. Estão pensando em cortar também o uso do computador, né? Para quem tem, né? Como é que fala? Operadora, consumo da internet. O consumo da internet, né? Como é que está? É uma polêmica também essa, né? Eu acho que toda... Na verdade, é uma conversa só, né? Eu acho que o debate tem que ser um só. Nós estamos falando de internet, acesso à informação. Tanto o celular... Tanto o celular, como aquela fixa que nós chamamos, né? Isso, exatamente. Da telefonia fixa. Da telefonia fixa. Porque hoje, na verdade, nós usamos a telefonia fixa via Wi-Fi e tal, para a gente ter acesso. Mas eu acho que a discussão é um só, a internet. Não importa se ela é móvel, se ela é fixa, nós temos que colocar tudo numa mesa e vamos tentar chegar a uma solução que seja possível para as operadoras e também para os consumidores. Eu acho que isso é importante. E essa discussão pode acontecer em cada cidade, junto com o PROCON, junto com vocês? Com a população, junto com a Câmara Municipal? Eu acho que é o caminho. Nós temos que envolver todos os segmentos, né? Políticos, principalmente, dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional. Eu acho que dentro da agência da Anatel, que controla toda essa situação. Enfim, nós, os consumidores, exercendo a sua pressão e o seu direito através dos órgãos oficiais, que é o PROCON, o Juizado Especial. Enfim, toda essa situação. Eu acho que tem que ser um conjunto de toda a sociedade, de todo o segmento. E tem algumas coisas, assim, que eu não sabia, desconhecia. O pessoal do PROCON me falou. São coisas, assim, até que nunca ia imaginar. Por exemplo, o covete artístico. Você não é obrigado a pagar covete artístico? Não. Não é obrigado. Não é obrigado. O Código de Defesa Consumidor deixa claro isso, né? Que, na verdade... Mas só que o que acontece? Normalmente, quando você sai... Vai num bar. Vai num bar, numa lanchonete. Está incluso no pagamento. Mas se você tem a obrigação, né? Aliás, tem o direito de exigir que isso não seja cobrado. Porque isso, na verdade, faz parte do evento do estabelecimento, né? Então, assim, e o consumidor não está obrigado a pagar essa porcentagem aí, digamos assim. De repente, você entra num lugar, essa música... Se agradou, né? Lógico que é muito bom senso do próprio consumidor quanto do dono da casa, sei lá. Mas não são todas as pessoas que sabem disso. Não, não são. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de estar saindo à noite numa balada com os amigos, com a namorada, e discutir o seu direito ali também, né? Tudo isso, é. Então, assim, mas o direito está claro. Está lá... O direito tem. Está especificado que ele não necessita estar pagando o couvert artístico, muito menos os 10% também do garçom, né? Porque, assim, tem atendimento que realmente... Merece. Merece, né? Tem música que merece até um pouco mais que os 10%. Mas tem atendimento também que já é complicado, né? Eu acho que, assim, vai da consciência do próprio consumidor, está vendo o que ele está pagando, o que ele consumiu, o que ele está pagando ali, e também exercer o seu direito, né? O que está dentro da lei. A lei diz que não deve ser pago, a não ser que seja por liberalidade dele, né? Se ele gostou do atendimento, da música, né? Eu acho que... Eu estive no restaurante em São Paulo, em São Paulo, no Chorocaba, lá no shopping, né? Nos planos da shopping, o Atemi ali, e achei interessante que o garçom, ele chegou, ó... Essa é a conta, e aqui está 10%. Você vai querer pagar o 10%? Lógico que o atendimento foi fantástico, não tinha como. Mas é interessante isso, né? Mas isso daí mostra a maturidade da loja, no caso do restaurante, está mostrando o que você está pagando, a transparência daquilo que você está pagando. Ele traz, ó, você consumiu isso, mas o 10% está aqui, é esse valor. Você tem a liberdade de você pagar ou não pagar, e cabe ao consumidor verificar se ele foi bem atendido, né? E se ele está disponível em estar pagando essa porcentagem lá, né? Mas como eu disse, é difícil quando você está numa relação ali amistosa com os amigos, né? Ou com sua parceira, e você vai criar talvez até uma situação constrangedora para as pessoas que estão com você. Esse restaurante é um daqueles restaurantes que tem em vários lugares do mundo, né? Tem outras lanchonetes, rede, né? Rede grande. E isso aí não surgiu aqui do Brasil, de fazer isso. Certo. O restaurante que ele se originou nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo. Certo. Só que não foi, não foi daqui do Brasil. Você acha que o Brasil, assim, se falta ainda ter essa... Que é interessante, né? Esse negócio do lugar de sonho lá, certinho. Deve ter muito restaurante brasileiro que faça isso também. Mas é interessante, não? Mas falta a cultura, né? Cultura, é isso. Cultura. A questão é a cultura local. Nós temos... Não dá para a gente fazer uma avaliação com o Brasil, ou às vezes até com as diversas regiões do nosso país, que são... É um país enorme, né? E cada um tem a sua cultura de atendimento e também a sua cultura de exigir os seus direitos também, né? Eu acho que eu acredito nessa questão, que depende muito da cultura regional do que está ali envolvido no momento da relação do consumo, digamos assim. E qual outra reclamação aí que você ressalta, que é bastante também comum? Troca de produtos em loja, né? Ainda é. Claro, no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas ainda há bastante reclamação nesse sentido de empresas que não trocam os produtos adquiridos, a demora para encaminhar para assistência técnica. Então nós temos bastante a encaminhar nesse sentido, entendeu? Agora, pela internet, pode arrependimento? Sim. Mas no local já, físico não? Não, físico não. Exatamente. Através da internet, ou qualquer compra à distância, por telefone, você tem o direito de arrependimento que é de sete dias a partir do recebimento do produto. E por que o físico não será? Porque o consumidor está ali, está avaliando todas as condições do produto, ele está sabendo que ele tem a possibilidade de estar questionando o vendedor, da situação do produto, e às vezes até de funcionar o produto ali na hora, ou de experimentar. E se for um presente? Então, mas cabe, as lojas normalmente, eles dão o prazo de três dias para trocas, né? Mas aí pode ser até produto eletrônico, não tem problema. Sim, sem problema. É recebido presente aqui, mas não... Não tem problema, normalmente as lojas têm essa... Não tem repetido, aí sim. Exatamente, mas normalmente as lojas têm essa situação de dar um prazo, por liberalidade inclusive, de três dias, se o produto der algum defeito, eles vão lá e trocam, sem problema nenhum. Só que arrependimento é arrependimento mesmo, tem dinheiro de volta. Sim. Isso não dá para acontecer na fila. Sim, não, sem problema nenhum. Arrependimento é a situação... Pela internet. Pela internet. Pegou lá, não gostou, não é o que condiz com aquilo que ele necessitava, né? Se arrependeu, comunicou a loja dentro dos sete dias, ele tem que ser ressarcido de todos os gastos efetuados na compra do produto. Entendi. Bom, vou chamar o intervalo, estou conversando aqui com o Alexandros Endrico da Silva, ele que é advogado. A gente vai... E você pode entrar em contato com a gente, aí vai aparecer o nosso telefone, para você mandar o seu... ou participar ao vivo ou mandar o seu WhatsApp. Está aí, 3527-8099, é ligação ao vivo. E você pode mandar também o seu WhatsApp, 997-840-955, ok? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui com o Telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. A nossa dica e estilo de hoje são as estampas. Muitas estampas neste verão. De uma coisa nós podemos ter certeza. As estampas maximalistas estão super em alta. Prints de mandala a grafismo. Voltam com tudo. Estampas vivas, ricas em cores, desenhos, combinados com várias texturas, babados, plissados e franjas. A moda exagerada e rica em detalhes é tendência para a estação mais quente do ano. As estampas estilo bold flowers são super tendências, já que o maximalismo está super em alta. Os vestidos, as camisas, saias, calças e esse macaquinho, como vocês estão vendo, com as flores bem extravagantes. Fica a dica Estile. Ouse na alegria das cores neste verão. Fica a dica Estile. Pé de Pato Piscinas. Aqui você sonha e nós concretizamos. Piscinas, fontes e chafarizes iluminados. Projetos em 3D. Saunas secas e a vapor e muito mais. Comemorando seus 18 anos, a Pé de Pato está com promoções incríveis. Ligue e agende uma visita. Pé de Pato Piscinas. Mergulhe nesta ideia. Márcio Gavioli Camisetas. Estamos há 20 anos no mercado, proporcionando mais qualidade em nossos produtos, para você que procura. Camisetas religiosas, uniformes esportivos, camisetas personalizadas, pets em kimonos, camisetas sublimadas, desde o esporte ao profissional. Márcio Gavioli Camisetas. A estamparia que você procura. Rua Lourdes Vieira Ambrósio 186. Vila Serafim e Tapetininga. Joalheria Império Joias. Há dois anos transformando sonhos em realidade. As melhores joias em ouro e prata, canetas, carteiras e relógios. Ouro e vezaria e fabricação própria com entrega rápida. O melhor preço da cidade. Em 10 vezes sem juros. Joalheria Império Joias. Você merece brilhar. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento. Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais. Pratos típicos da culinária brasileira. E vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial. Ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Coquintino Bocaiuva. 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. O ESTEBIC SEMPES. O ESTEBIC SEMPES. O ESTEBIC SEMPES. Associação considera uma resposta producer de keine Gates como��idade e comiça e comiça. Glórias, um novo conceito em noivas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. ITR. TWR Contabilidade. Estamos de volta aqui à sua TVI hoje, dia 12 de setembro de 2016. Ontem comemorou de 15 anos da queda das torres. Sim, felizmente. Enfim, lembrei por causa da data, data é marcante. Estou conversando aqui com Alexandros Hendrico da Silva Reis, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Mas antes quero falar das empresas que apoiam e dão aqui o nosso apoio cultural aqui para a TVI, que são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Crepto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Alexandros, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre esses resortes que tem hoje em dia, esses mega hotéis, que a pessoa acaba virando sócia. É muito comum nos Estados Unidos isso. E acaba virando sócia. E está vindo para o Brasil. Só que é complicado, né? É, isso virou uma febre hoje, né? Se viaja para o Nordeste, para a Olímpia, nesses pontos turísticos do nosso país, e está tendo essa venda que eles chamam de propriedade compartilhada, né? E aí é interessante deixar claro para os consumidores, não cair nessa tentação, porque na hora de eles fazerem a venda desse produto para você, desse imóvel para você, eles fazem toda uma cena de novela. Eles fazem acreditar que aquilo é o melhor negócio do mundo. Eu presenciei já isso. Então, isso nós temos que tomar cuidado com isso. Mas isso, como falei para você, nós temos algumas demandas em relação a isso. Mas, assim, os juízes estão sendo bem prudentes nessa questão e rescindindo os contratos assinados pelos consumidores nessa situação. Então, eu vou orientar aqui os consumidores, né? Para não entrar nessa, é isso? Ou depende também? Não, assim, é difícil a gente falar não entrar nessa, né? Eu acho que, assim, ele tem que tomar cuidado, fazer uma avaliação, fazer toda uma relação do custo e o benefício dessa propriedade que ele vai adquirir, para ver se realmente está dentro do orçamento dele, se é aquilo mesmo que ele deseja para ele e para a família. Eu acho que ele tem que tomar cuidado, sim, porque na hora é tudo maravilhoso. Mas na hora que começa a ler o contrato, depois tudo fica complicado. Agora, a ideia disso não é ruim. É até legal ter a ideia, né? Só que não é como está lá, né? Esse é o problema. É que eles vendem a imagem que é tudo maravilhoso. Que você vai ter acesso fácil em relação ao imóvel, apartamento, usufruir em qualquer lugar do mundo. E, às vezes, na prática, isso muda bastante, né? Chega a ser um golpismo, é isso? Um golpe? Não, não está caracterizado. Não está caracterizado. Mas eu acho que vai dar consciência do consumidor em não fechar o negócio na hora. Eu acho que, assim, porque a pressão dos corretores é que ele assine o contrato ali na hora, já faça o primeiro pagamento através de cheques ou cartão de crédito, entendeu? E é o trabalho deles. Mas eu acho que antes de tomar alguma atitude de resolver, eu acho que ele tem que voltar, de repente, para o hotel, conversar com a sua esposa, namorada e fazer uma avaliação bem mais tranquila dessa situação, né? Depois vai gerar gasto para ele. Vai ter que contratar um advogado para tentar receber esse contrato. Agora que tem no Brasil, isso aí é novidade para mim. É recente ou não esse tipo de venda? Olha, eu estive no Nordeste alguns anos atrás, retornei de novo. Olímpia, nós temos bastante clientes aí que estão demandando lá contra esses resorts, né? É uma coisa meio recente, mas está acontecendo. Nos últimos cinco anos, isso eu acho que meio que explodiu aqui no país. Meio que explodiu. E qual o tipo de reclamação também que... São vários, né? É um leque muito grande hoje, né? Que a pessoa pode ir lá reclamar, né? Na verdade... É tudo, né? Assim, praticamente, né? É, eu acho que tudo aquilo, tudo que envolve relação de consumo, que você efetua alguma compra em uma loja ou de uma empresa, ou prestação de serviço, você pode fazer as reclamações. Mas eu digo que as reclamações têm que ser com responsabilidade, né? Tem muita, sem ser, responsabilidade? Existe, existem muitas situações de produto que foram danificados por culpa exclusiva do consumidor, e isso acarreta, né? Acarreta uma situação constrangedora para ela depois. Porque se nós ingressarmos com uma ação, e for isso para uma perícia detectar que o produto que sofreu essa danificação, digamos assim, ou foi danificado por culpa exclusiva do consumidor, ele vai ter que arcar com todas as despesas do processo, tudo, né? Por isso tem que ter o advogado... Para orientar bem, orientar bem, saber o que está sendo orientado. Por isso que, mais uma vez, eu reforço aqui a necessidade para que essas reclamações sejam feitas com responsabilidades, né? Porque apesar da parte vulnerável no código do consumidor ser o consumidor, né? Ser o cliente, digamos assim, mas ele tem as suas obrigações também, né? E eu acho que é interessante ele ter a consciência do que ele está reclamando. Se o produto realmente for danificado da loja, aí sim, ele tem todo o direito de fazer as suas reclamações. E já teve alguma reclamação absurda, assim, que não tinha... Tem alguma coisa, assim, como tu fala, bizarra, exótica? Existe, existe. Existem situações, assim, exóticas, né? Teve um cliente... Você lembra alguma coisa, assim? Teve um cliente que me procurou, tal, informando que ele tinha comprado um fogão. E o fogão dele estava com problema, estava vazando, gás e tal, tal. E daí, chegou ao final de tudo que uma outra pessoa da família foi perceber que, na verdade, ele não estava sabendo utilizar os botões do fogão, entendeu? E daí, realmente deixou o botão ligado do forno. E ele achou que era um defeito do produto. Então, a gente vê de tudo. É uma coisa, sim. A gente vê de tudo. E no fim, não era produto, né? Era o... Não sabia usar. Não, então, ele tem que ler as instruções de uso, bonitinho, para depois fazer qualquer reclamação indevida perante ao fornecedor dele, ao lojista lá, né? Agora, o que eu acho importante também orientar é os golpes. Tem o golpice, mas tem a pessoa que cai no golpe e até por, de repente, por levar vantagem. De querer e acaba... Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí ele não foi prudente em buscar as empresas certas, né? Ele não cuidou de buscar mesmo informações concretas. O tal do golpe do bilhete, por exemplo, por exemplo. O golpe do bilhete e algumas empresas que oferecem produto com valor muito abaixo do mercado. Então, a partir do momento que ele verificar que um produto está muito abaixo do mercado, ele tem que começar a refletir sobre isso, né? Opa, por que esse produto, numa loja tal, está um preço, mas aqui na internet está bem menor que o da loja? Alguma coisa tem, né? Um produto tem as diferenças, sim, porém não exorbitante, digamos assim. O que é importante também é as lojas deixarem claro o valor do produto. E isso é uma das obrigações da loja, né? São todas que fazem, né? Que elas têm que atender, têm que deixar os produtos lá com os preços visíveis, informar ao consumidor toda a qualidade do produto. Então, isso é uma das partes da obrigação do fornecedor. E é um direito do consumidor de ter essas informações do produto que ele está querendo adquirir no momento. Entendi. Então, tem que ficar, o que você percebe muito também, nas vitrines, no lugar tem isso, assim, é aquele negócio de 10, daí põe bem grande, assim, o 10 pequeno vezes, sei lá, de 20 reais, mas isso aí dá uma... Chamativa, né? Isso parece um pólio também, é isso? Então, entra na questão da publicidade dos produtos, né? Tudo tem que ser transparente, né? Coloca lá um produto, tá lá, sei lá, com uma porcentagem muito alta de desconto, mas chega lá o produto, não tá na loja, é só pra chamar o cliente, isso é meio complicado. Então, ele tem que garantir aqueles produtos na loja que ele tá vendendo. Ou seja, ele tem que manter uma relação amistosa com o seu consumidor e transparente, né? Eu acho que acima de tudo é isso. Tem que ser transparente pra não... Pro consumidor não entender que ele tá sendo lesado ou enganado. E nesses casos ele pode reclamar? Pode, sem dúvida. Outra coisa também, que foi o Larutona que falou aqui, é até acabar o estoque, parece que isso não existe também, né? Não, ele tem que limitar uma quantidade, ou seja, cai também naquela questão da publicidade. Então, não adianta ele chegar e colocar nas suas propagandas lá, nos seus folhetos, chegar na loja e o consumidor não tem o produto disponível, né? Acabou o estoque, mas como que vai provar que acabou? Exatamente, é uma relação, por isso mais uma vez eu reforço a responsabilidade dos fornecedores, das lojas, nesse sentido, né? Que sejam prudentes enquanto vão fazer algum tipo de promoção ou alguma propaganda em cima dos seus produtos, né? Pra não correr o risco de ser processado, de repente, alguns clientes se sentirem lesados e pedir alguma reparação por danos morais em cima disso. Bom, agora estamos chegando, né? Outubro vem o Dia das Crianças, que é vendagem de brinquedos, é absurdo também. Que orientação que você dá aí na compra de brinquedos, pelo site, pelas lojas? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que os consumidores têm que se atentar a comprar o brinquedo na idade correta dos seus filhos, isso é muito importante, né? Porque aí, se houver algum incidente, e está claro nos brinquedos lá, a idade compatível, isso é importante ele ficar atento. A idade compatível. É compatível com a idade, né? Isso é importante. O segundo ponto que eu sempre, eu acho que é o número um da relação de consumo, é que os consumidores exigem uma nota fiscal. Porque somente através da nota fiscal que ele vai poder reclamar, né? De algum tipo de problema que tiver nessa relação de consumo aí. O brinquedo pode machucar de repente, acontece, né? Pode, mas aí que está. Ele tem que se atentar nos brinquedos que são homologados pelo Inmetro e atender a questão também da idade da criança também, né? Tem toda essa situação também. Isso é importante. Outra coisa também que no Brasil, ela é considerada muito forte, é a Conarca do comercial, não é isso? Conarca, é. Conarca. Conarca é uma, vai ali, tiro comercial mesmo, teve casos disso. Sim, sim. Você lembra de uma propaganda que falava, eu tenho, você não tem? Isso. Isso ficava muito complicado, né? Ficava. Acho que era uma tesoura, se não me engano. Interessante, né? A gente começar aí por aí, né? Ter uma fiscalização em cima, que não tem outros países quase. Não. Você viu uma propaganda mais, né? E a Conarca é considerada uma das mais fortes. Já é importante nesse quesito, né? É, mas é que nem eu falo, a questão de outros países é complicado a gente estar colocando em pauta. Por causa da questão cultural do comércio, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele atende a todas essas demandas. Esse é o direito básico dos nossos consumidores, né? Então, ele tem que ter a publicidade e a segurança daquilo que ele está comprando e é garantido por lei. Então, não tem como ele ser enganado de uma coisa que é, que nem eu falei para você, que é legal, que é lícito, pelas mercadorias legalmente entradas no país também, né? Porque tem muitos produtos que vêm clandestinamente e aí não tem como, né? Agora, a partir do momento que as propagandas são bem fiscalizadas, já avançam, não é? Sim. Mas, mais uma vez, avança, avançou muito em relação também à reclamação dos consumidores, mas também é o código que deixa claro todas as condições da propaganda ali também. Que vocês também, se a pessoa ver uma propaganda enganosa, ela vai até você, olha, está aqui, está errado. É um abuso, exatamente. É um abuso, olha, está aqui. Não condiz com o produto lá. Então, eu estou me sentindo lesado. Eu fui na loja, eu não consegui comprar o produto que está aqui, que estão me oferecendo. Então, ele tem todo o direito de fazer essa reclamação. A gente se vê muito na cidade também, não faz tanto tempo, mas agora se encontra muito. Só, você está passando uma ótica e a pessoa começa a abordar a pessoa para fazer exame, mas não é o médico que está lá. Como é que está a situação aí? É complicado também. Viu, mas aí, mais uma vez, nós chamamos a atenção dos consumidores e também a responsabilidade, porque nós estamos falando de saúde, né? É de saúde, não é o médico. Então, ela tem que ter essa consciência do que a loja está oferecendo a ela, né? Eu acho que ela tem que procurar o profissional, o médico dela, o oftalmologista de confiança dela, e não ser parada no meio da rua, ser abordada, né? E fazer algum teste. Essa abordagem já é meio... Eu acho que até é um antiético da própria empresa, né? Eu acho que daí não merece nem o crédito do consumidor. Consumidor, né? Agora, se a ótica tem o médico mesmo, mas é difícil ou não ter um médico lá atendendo? Eu desconheço. Entendi. Eu desconheço. Eu não vejo nenhuma ótica aqui que tenha algum médico de plantão para fazer exame. Agora, em relação às farmácias, eles têm muito cuidado. Todas têm farmacêuticos certinho, né? Ou há problemas também? Então, legalmente, é obrigatório ter a presença do farmacêutico, sim. Normalmente, pelo menos nas farmácias que eu costumo adquirir os remédios, sempre tem um de plantão. Sim. Mas é a questão de confiança. Confiança. Você saber onde você está comprando os seus produtos. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Apareça sempre. Foi muito esclarecedora. Aqui sempre tem assunto e tem mais vários programas ainda, né? Isso aí. Conversei aqui com o Alexandre Henrico da Silva, ele que é advogado, especializado nessa questão do direito do consumidor. E fica à vontade aí, se tem mais alguma orientação para passar para o consumidor, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, eu agradeço a você, Fábio, e toda a sua equipe por essa oportunidade de a gente estar mais uma vez conscientizando os consumidores e também os fornecedores de suas obrigações e de seus direitos, né? É um momento aqui que gera, que nem você mesmo disse, nós vamos conversando, muitas dúvidas e aos poucos nós vamos esclarecendo. Então, esse momento foi muito importante para que a gente possamos levar os nossos consumidores um pouquinho mais dos seus direitos e também de suas obrigações em relação ao Código de Defesa do Consumidor. De repente, a gente fala muito dos direitos, mas tem as obrigações também. Tem as obrigações também. Bom, eu vou agora, antes de ir para o intervalo, eu vou chamar uma matéria que eu fiz com a Silmara Piedade, na tradicional, já a Bulos, remember, que acontece três vezes por ano, lá no Viernes, que veio o vocalista, o guitarrista do RPM, Fernando Deluc, né? O quê? Intervalo, câmera? Vai. Dá para chamar já, produção? Pode chamar. Pode chamar? Então, vamos lá voltar aqui, tudo de novo. É, teve Bulos, remember, toda sexta-feira, toda sexta-feira, toda... Três, quatro vezes por ano, né? É, por ano. E fiz uma matéria lá com a Silmara Piedade, teve o guitarrista Fernando Deluc, que veio aí, e também o... Maurício? Maurício, que era da banda Rádio Taxi, né? Que também viram meio que sócio lá da... Você estava lá, né? Estava, você estava muito bom, por sinal. Sempre é bom, né? A festa lá, né? Foi excelente. Um abraço a Paulo, a Udu, que faz por gosto aquilo lá, e é bom para a Velha Guarda. Somos Velha Guarda. Somos Velha Guarda, é um lugar muito apropriado, muito interessante. Povo bom. Povo bom, bonito, né? Gostei. Então, vamos lá. Vamos passar para vocês aí a matéria que eu fiz com a Silmara Piedade. O áudio não está tão de qualidade porque é feito por celular. Peço aí para vocês acompanharem, mas o áudio não está tão assim, mas está legal. Vamos lá com o Bulos, remember, Silmara Piedade. Tô aqui com os telespectadores do Telescópio, com o Maurício Gasperini, com o Fernando, guitarrista do FHRPM. O povo aqui hoje adorou o show, vibrou com vocês. Como é que está a carreira de vocês, os shows? Fala um pouquinho para a gente. Uma das dúvidas da gente quando começou nessa carreira é como é que a gente ia envelhecer dentro dela, né? Então, acho que nós somos privilegiados, falamos isso na van. Depois de 30 e poucos anos de carreira, imagina, a gente está aqui ainda cantando, às vezes, as músicas, e as pessoas se divertindo ainda. Acho que o legal é isso, você está vivendo, vivendo na música que a gente construiu há tanto tempo, continuando, levando essa música até hoje, precisamos cantar. Não tem por isso, né? Não tem por isso que paga, não tem por isso que paga. Não tem por isso. Tá aqui. Pra te simbolizar Sozinha E me talentifica Sonho pela ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Me deixo de luz Envelhecer, fazendo o que a gente mais gosta Qualquer... Muitas profissões... É muito bom Eu não sei Você não estava sentado 50 anos na estrada Então não tem por isso Pega toda a geração, não é, amor? Você acha o seguinte Tem música ruim ou música boa? E nós fazemos música boa E muito boa Por isso a gente está aqui Muito boa E os shows, Fernando, como é que... O RPM sempre fazendo grandes shows e tal O RPM sempre fazendo grandes shows e tal O RPM sempre fazendo grandes shows e tal Com o que a gente mais gosta É muito bom O RPM sempre fazer grandes shows e tal E o que a gente mais gosta que passa na Play TV, as quintas-feiras, 8h30 da noite, que é um programa que mostra as viagens, os shows, é um programa sem roteiro, que ninguém está fazendo, é um programa bem fresh, bem para os meus amigos mesmo, é a minha cara, e assim, eu não sou um apresentador, então é um programa que vai acontecendo naturalmente, e o que interessa, nós fomos no ar, vai lá, Play TV, quinta-feiras, 8h30 da noite, Play TV tem na NET, canal 122, na Sky, canal 181. E a pequena Eva, o nosso amor, na última jornada, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, é o fim de quem? Tem muitas músicas suas aí, em novelas, fala um pouquinho pra gente aí, algumas músicas, as suas aí, que até hoje são venidas no seu show. Você sabe que eu estava pensando isso hoje, nós vemos uma época que as músicas das novelas, elas fazem sucesso, as pessoas, até uma música da novela naquela época, hoje em dia a gente nem percebe mais isso, né? Não sei se isso é muito momento, da rádio, das rádios, mas na nossa época, uma música da novela era muito importante, tínhamos a alegria de ter algumas, seu lixo de coração. É um sanduíche de coração. Sanduíche de coração. Sanduíche de coração. Sanduíche de coração. Por uma delas, você se esconde, tá bem? Quero ter uma da roda de fogo. Você se esconde, E não vem, E me faz tão bem. O que se esconde, Se dentro de mim, Eu já te encontrei. O Evo foi muito sucesso, ele se tocou no Brasil inteiro, era uma música que tocava no AM e no FM. É uma música. Sozinho com você, Fico a ver alto no Evo, Me abraça bem, E o daço de um instante, Me abra, Me volve com teu corpo E me dá A força pra viver Na nossa época tinha muito essa distinção da rádio mais popular e tal. E a gente conseguiu atingir as rádios portuais, atingir também o FM. A rádio ajudava muito, né, Márcio? Muito, meu Deus. E o tempo que se vendia disco, né, hoje em dia, não existe mais verdade de viver. A gente viveu esse momento, Márcio do mundo, né, A gente se vendia disco. Acho que se fraqueceu muito o mercado, mas a música não vai parar nunca, não vai morrer nunca. Outros mercados se abrem, outras mídias, a gente está tudo sobrevivendo, se adaptando a elas, mas não tem preço pra poder fazer um show com esse, com tanto sucesso, da gente, do outro satélite. Vem para o Rio de Janeiro. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. A tradicional sorveteria da cidade, desde 1954, está presente com seus sabores na vida dos itapetininganos. Venha você também se apaixonar por essas delícias que só a Sorveteria Alaska pode te oferecer. Alaska Sorveteria. Sorvete é a nossa paixão. Avenida Professor Francisco Valho, 585 Centro. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a SESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Autoescola Vieira. A única autoescola credenciada em Itapetininga para os cursos MOP, coletivo de passageiros, escolares, emergências e moto-taxi. Autoescola Vieira. Seja um motorista completo. Avenida Professor Francisco Valho. Centro de Itapetininga. Desde cedo multiplicamos o amor, carinho e o respeito. O Laboratório Itapetininga tem orgulho em tudo o que faz. Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação. MULTIPLIQUE SONHOS SEMPRE LABORATÓRIO ITAPETININGA CADA VEZ MAIS EM SUA VIDA Do Lar Assistência Técnica em Itapetininga. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o Telescópio na sua TVI. Agora é 13 horas e 32 minutos. Eu sou o Fábio Campos. Estamos aqui com os nossos entrevistados nesta segunda-feira. Hoje, dia 12 de setembro de 2016. E agora recebo aqui o nosso parceiro aqui do TVI. Também tem um programa aí, também tradicional já, de muita audiência. Que logo começa. Camisa 99 e Toninho da Caixa. Muito boa tarde, Toninho. Pois é, estamos chegando. Um abraço para você, assinante da NET. Um acompanhamento da TVI, canal 99, no digital, canal 8. E agora também estamos de volta no nosso centro TVI. Oh, que bom, né? Para o mundo todo. Para quem quiser, para quem quiser assinar. Para quem quiser acompanhar. E aqui, hoje, um convidado para participar do programa Telescópio. O Telescópio. Toninho, é você... Eu corta um pouquinho. Arrumar o microfone dele aqui? Arrumar o microfone, Toninho. Enquanto isso, eu vou falando para você ligar para a gente. Nosso telefone vai estar aí na sua tela. 3-5-2-7-80-9-9. 3-5-2-7-80-9-9. Liga para a gente aqui e faz perguntas aqui para o Toninho da Caixa. Ele vai responder, principalmente, em relação ao esporte. Olha o meu enciclopédio no esporte aqui em Itapitininga. E tem história para contar, né, Toninho? Ah, tem bastante história, né? Principalmente do nosso falecido DERAC aqui de Itapitininga. Pois é. Que eu acompanho desde 1965, eu estou lembrando, que eu ouvia pelo rádio, né? Depois de 67, eu vim morar aqui na cidade, eu ia lá no estádio acompanhar o DERAC. Você morava aqui? Você ouvia pelo rádio? Qual cidade que você ouvia? Lá na Maristela, um distrito do Laranjal Paulista. Conta um pouquinho da sua história antes, Toninho. Você trabalha na Caixa há muitos anos, não é? Você trabalha na Caixa, não é? Só 32 anos. E você nasceu daqui em Itapitininga ou não? Não nasci em Itapitininga, não. Eu nasci em Itapitininga da Serra. Meus pais são lá do Vale do Ribeiro, de Iporanga. Sim, Iporanga, conheci nós longe. É, lá no Vale do Rio. É maravilhoso, hein? Aí meu pai saiu de lá, foi lá para São Paulo. Então, somos em três irmãos. Os meus irmãos nasceram em São Paulo. Minha irmã nasceu em Osasco. O meu irmão em Mujigua... Mujigua... não. Em Buguaçu e eu em Bu Miri, em Bu das Artes. Para você ver, em Bu das Artes, na época que eu nasci, era distrito de Itapcirica. Hoje é maior que Itapcirica e é município. Chama-se em Bu das Artes. Famosa cidade, né? É. Pelo artesanato. E em Bu tem um... Eu lembro agora o nome de um resort. Eu fiquei lá uma vez nesse resort a trabalho, né? Era a concentração da seleção, uma época, não era? Ali em Bu? Teve, sim, concentração da seleção, sim. Eu lembro o nome do resort agora. Também não me lembro, não. Mas uma época era ali. É. Só que esse lugar é perigoso hoje, né? Perigoso, é. É. Ali tem muitos... Acontece muitas coisas não boas para as pessoas, né? E se veio aqui pela caixa? Não, não. Meu pai trabalhava no DR, então eu vim morar aqui em 62, 63. Daí, em 64, até julho de 64, daí nós fomos morar em Maristela, lá próximo da região Paulista. Daí em dezembro de 66 voltamos para a Itaquiniga. E lá você ouvia o DR? No rádio, na Rádio Tupi. Eu ouvia muita Rádio Tupi, né? Então a gente ouvia os resultados dos jogos do DR, acompanhava o DR. Até acho que, na minha opinião, o bom do DR mesmo foi nessa época, 63 até 65, mais ou menos. Foi o auge, você acha? Foi, um dos grandes times, né? Depois nós tivemos um bom time do DR em 69, depois nos anos 70 também, 69, quando o DR tomou emprestado o Lourenço, vamos voltar lá para 63, 64, então quando o time tinha o Chicão, que foi goleiro do DR, jogou no Palmeiras, no Somente Sorocaba, depois foi para o Palmeiras, né? O Orlandinho não jogou no DR nessa época, ele veio em 71, quando ele faleceu, jogou no o DR em 71, quando o DR também voltou a jogar, montando um time novamente com o Pratas da Casa, mesclou o pessoal de fora com o da Casa. Mas em 69, o DR tomou emprestado o Lourenço, que era o terceiro goleiro do São Bento, e o Gibe, que foi quarto zagueiro do São Bento, quando o São Bento disputou e acendeu a série, vamos chamar hoje de Série A do Campeonato Paulista, né? E também trouxe o Acosta, que era um centroavante de Laranjal Paulista, que fazia muitos gols. Esse foi o time de 69. Nos anos 70, logo depois que ele montou em 71, o Orlandinho faleceu em julho de 71, então o time terminou aquele ano. Eu acho que em 72, 73, o time não disputou, depois ele voltou em 74 de novo e voltou com o Caxima jogando. E o Caxima foi o melhor jogador de Itapetininga, eu acho que foi o melhor, até superior que o Marquinhos, né? O Caxima jogou uns três anos para o DERAC, daí ele se machucou gravemente, então foi a época que o DERAC também montou um grande time, nos anos 77, né? Em 81 também montou um grande time. Eu lembro de um pouco mais, né? É. E depois... Em 76, né? É. Depois em 89, 90, 91, quando o time subiu para outra série em 91 e não pôde cumprir porque ele não tinha estádio. Olha, Toninho, eu lembro muito do DERAC, frequentei muito também lá o estádio DERAC, até tinha... Para nós era tudo novidade, né? Era novo, moleque, tinha 8, 9, 10 anos, né? Tinha jogo à noite, que era bonito, né? Porque ele estava acostumado a ir à tarde, só quando tinha à noite ele acendia aquelas luzes. Teve alguns jogos à noite também, não teve? Uma época... É, a inauguração dos refletores aconteceu dia 5 de novembro de 69, contra a portuguesa de Desportos. O DERAC venceu por 3 a 2 e na época a portuguesa jogou de Félix, o Zé Maria estava na portuguesa, ainda o Zé Maria que foi para a seleção brasileira depois, jogou no Corinthians. O Marinho Chagas, que é de Sorocaba, jogou no Santos, no Inter de Porto Alegre, no Barcelona, também veio jogar aqui. O Ratinho jogou, o Basílio jogou aqui também, então a portuguesa jogou com grande time, mas perdeu para o DERAC de 3 a 2. E o DERAC venceu naquela oportunidade e o DERAC se reforçou porque ele trouxe o Pedrinho, que estava se destacando no futebol, hoje é dentista na cidade, você conhece o Pedrinho? Ele tem um consultório ali na Bernardino de Campos. Você conhece assim, mas não estou lembrado agora. É, ele foi um grande jogador do DERAC. O vizinho meu que jogou no DERAC, o que você foi profissional? O Zé Carlos da Bandeirantes. O Zé Carlos jogou. Ele chegou a jogar profissional, era um grande jogador também. Ele jogou de 71 até 81, 82 de volante. Ah, é? Ele era bom jogador. Chegava junto. O que eu lembro também muito da padração João Leonas, goleiro, muito bom por sinal. Ele jogou no DERAC em 89, 90 de goleiro, ele treinou no Curitiba junto, e o Leão foi treinador dele lá no Curitiba. Ah, chegou no Curitiba? Chegou a treinar no Curitiba. Era um ótimo goleiro, o Leonas. É, mas ele, a gente chama de júnior, né? Júnior, ele não... Até nós temos no Museu Virtual do DERAC, é um site... Você pediu para colocar? É. A hora que quiser colocar, pode colocar. Então nós temos até um jogo do júnior jogando contra o Serra Negra no gol. Ele, então, foi um grande goleiro do DERAC. Foi, eu lembro. Essa fase eu lembro, né? Que eu ia bastante... O Bacom também. O Bacom, claro. O Bacom foi um professor de natação. O Bacom veio do... O Bacom veio do Paraná, o Soco que eu trouxe, e ele foi goleiro do DERAC. O Soco foi o grande jogador do DERAC nos anos 60, né? Foi. Ó, Toninho, eu fiquei até emocionado de falar em DERAC, porque na minha... Eu era menino, né? Meus amigos, a gente ia lá... Se não me engano, era assim. Tinha um domingo que era fora e o outro era aqui. Estou enganado ou não? Isso, exatamente. Eu lembro até onde colocava a placa, que é o antigo Banespa, o Sotandeste, e a placa colocava lá o horário que ia ser, tudo. E até o patrocinador, eu não lembro, que é o Make Plains, parece. Não é isso? E lá, tarde, pra gente, era uma delícia. A memória efetiva nossa é muito forte, né? Eu sinto o cheiro da grama ainda, aquela que tinha. E ia muita gente. E a gente comprava o xerica pra jogar. Tudo isso, né? Era menino, né? Mas era uma delícia, viu, Toninho? Uma pena quem não tem a mais, viu? Uma pena. Pois é, o futebol hoje tá muito caro, né? A gente tava conversando fora do ar aí, e eu acredito que precisa de uns 100 mil reais por mês pra manter um time de futebol. Porque se a gente pegar aí 25 jogadores, né? Sei lá, 2 mil reais cada um, 50. Aí tem transporte, tem despesa de federação, tem que pagar a federação, arbitragem. Os árbitros não vão embora se não receberem bola, material esportivo, né? Que é uniformes. Tudo isso é muito caro pra manter. Mas o Estado não podia voltar? Era muito impossível nos dias de hoje. Porque era o DR, né? Que patrocinava, não era isso? Não, o DR só cedia o espaço. O dinheiro vinha de onde pra manutenção? Mas então, é que cada presidente tinha que ser criativo, né? Buscar recursos fora. E então, buscava-se muitos recursos fora. Mas é isso que mantinha. E também a gente acabava colocando dinheiro no bolso lá, né? A gente gostava. Era assim que funcionava, então? Cedia o espaço só? Só cedia o espaço. Então o espaço, pra quem quiser, o espaço tá lá. Vamos supor que algum aí, empresário, bom coração, não quer investir no DR, é difícil ter esse trâmite? Então, o campo do DERAC, pra mim, eu acho que pra jogar a quarta divisão e até a terceira divisão, dá pra jogar, sim. Eu acredito que dá pra jogar, sim. É viável, sim. Porque nós temos campos de futebol por aí que é daquele tamanho mesmo. Então, eu vejo como é possível. Você falou de ir lá treinar. Não é possível, né? Porque precisa de autorização do DR. Mas estão em treinar. Tem autorização. Tem os veteranos. O master do DERAC que está treinando lá. Mas, por exemplo, né? Vamos voltar aqui. Tem uma mega empresa. De repente, né? Dá a louca, né? Não, eu vou querer investir no DERAC. É difícil esse trâmite aí pra voltar, se a empresa quiser patrocinar? Como que funciona daí? É muito burocrático? Como é que é? Bom, primeiro precisa ir na Federação Paulista regularizar algum débito que o DERAC tem lá. Não sei qual a origem desse débito. Se é o próprio Roma que esteve aqui há algum tempo. O que que houve, né? Porque quando era o Serafim o presidente, lembra dele? Lembro. O Serafim era o presidente. Ele conseguiu manter o time ativo, né? Quando ele deixou de ser o presidente, aí depois tivemos outros presidentes, outras pessoas tomando conta. E o Roma que esteve aqui... Foi esporte e clube, uma época, né? Virou Itapetininga depois. Esporte e clube, Itapetininga. Itapetininga, isso. Depois Roma, é isso? Não. Depois o Roma tomou emprestado o nome do DERAC e aí acabou de ver mesmo, né? Acabou de ver isso. Até porque quando o Roma esteve aqui, já não poderia utilizar o estádio do DERAC, né? Que, na minha opinião, nós teríamos que ter uma placa na cidade, né? Onde é o estádio do DERAC. Não temos. A gente não vê isso na cidade, né? Eu não acho que teria que ter. Vamos ver nas próximas gestões, né? Mas precisaria, porque Itapetininga é conhecida fora da cidade pelo esporte, pelo DERAC. Hoje, a geração de hoje, até não conhece, mas a nossa geração, a minha geração, até a sua, quando eu saía fora, aí o pessoal perguntava, e o DERAC, como que está? É, ou se era. Bom, o Museu de Futebol, você tem aí, né? O Museu Virtual do DERAC. O Museu Virtual do DERAC, desculpa, do DERAC, né? Vamos lá, vamos mostrar aí para o pessoal que está acompanhando lá. Pode explicar também, a gente, com vontade. Então, aí nós temos mais de 200 fotos de antigamente, de jogadores que estiveram vestindo a camisa do DERAC. Nós temos aí, tivemos jogos, por exemplo, o Palmeiras veio jogar aqui no início dos anos 60, o Corinthians. O Corinthians veio com o Gilmar, na época, que era goleiro do Corinthians, antes de ser campeão. Foi um dos últimos jogos do Gilmar pelo Corinthians, porque em agosto de 61, ele fez o último jogo pelo Corinthians, e depois, no ano seguinte, ele foi para o Santos, onde foi campeão em 62. Então, tivemos, aí estamos vendo uma foto do alemão. Você que administra o site, você que põe as fotos? Não, não, é o Cícero. Olha o Cícero, meu, um abraço para o Cícero. Trabalhei com ele na rádio, na Educativa. Na Educativa? Na Ambração, é. Cícero é craque também, sabe muito. É, ele adora. Ali estamos vendo o Paulinho Paraná, que jogou no Rio Branco de Americana, foi grande atinheiro. O Derval, esse saiu daqui, foi para o Santos, e depois foi para Santa Catarina, o Derval. São jogadores que o Deraque levou. Tem outro vizinho meu também, que por coincidência, também chegou a jogar, filho do Egídio, falecido, saudoso. Paulinho Boneca. Paulinho Boneca, jogou no Deraque. Vamos ver se na sua foto ele está aí. Não, ali o time da cidade. Eu acredito que esse time aí deve ser 75, 76. Então, estou bom de vizinho. Olha o Zé Carlos lá. O Paulinho é falecido, mas era o Zé Carlos, não há caso, o Paulinho quase do lado ali. Então, eram dois ali, vizinhos. Paulinho está aí? Paulinho não está nesse time, ele veio depois. Esse time aí está, o Carlos Vicentinho, que foi um grande goleiro do Deraque, esteve no Palmeiras. Quem? Ducão, que morava no Zé Carlos. Ducão também, Ducão. Ducão, né? São três Ducas. São três Ducas. São três Ducas. O Duca mais velho, que é Edileuses, que já é falecido, jogou na Portuguesa Santista, foi grande jogador do Deraque, mas nos anos 60, no início dos anos 60. Aí tem o irmão dele, o Luiz. O Luiz, que chama de Duquinha também, trabalhou na Caixa do Estado, jogava muito bem, mas não seguiu a carreira. E o Edson, que é o Duquinha mais novo. Mas o Ducão foi um grande jogador. O Duca é pai de um grande amigo meu, do Cleuses, filho dele, né? O Cleuses, o Duca. Também eu não cheguei a presenciar o futebol. Aí estamos vendo o Valmir ali, que foi goleiro. Aí o Deraque, dos anos 60. Fala, Fábio. Eu não cheguei a presenciar o futebol do Duca, mas o Zé Carlos, sim, e o Paulo também. É, o Zé Carlos, quando você viu, já estava no fim. Ele estava, mas ele gostava de jogar, né? Ele ia lá, eu ia com ele também, com os filhos dele lá no Deraque. Não estava profissional mais, ele não estava mais... Mas ele ia jogar de sábado lá. É, ele tem um problema no joelho, sério, né? Paulo Barbosa Silva, o Hélio, o Hélio é o delegado, aposentado, jogou no Deraque. Conheço o Hélio, conheço. Carlos Alberto Cardoso, eu não me lembro dele quem que é. O Havaí também jogou no Deraque, na Zaga. Quem também tem muitas saudades do Deraque, trabalha na comunicação, nosso grande ícone aqui de Itapitininga, o Carlinhos José. Você fala do Deraque, ele começa a chorar, quase, né? Ele viveu aquilo lá, anos, né? Viajava com o ônibus. Marca mesmo, né, Antônio? Ah, o Carlinhos, sim. O Carlinhos, ele acompanhou o Deraque desde o início, né? Estamos vendo o Lúcio ali também. Então, o Carlinhos, ele acompanhou toda essa época do Deraque. O Deraque surgiu em 59, no profissional, junto com... Porque na época, tivemos três times na cidade aqui. Nossa! O Deraque, o Carlinhos e a Associação, os três profissionais, né? Aí tem mais aí que você queira falar. Deusete Pereira, aí tem algum jogador. Nossa, e essa memória sua aí, como que se consegue, Toninho? Qual o segredo dessa memória aí sua que... Eu falo que é cultura inútil, né? Porque eu tenho facilidade para guardar placas de carro, documentos de pessoa, nome completo das pessoas. É, cultura inútil. O nome eu passo até vergonha, porque isso é péssimo para guardar nome, assim, acaba esquecendo, então olha que eu passo vergonha até, mas enfim, né? Então, eu acompanho o Deraque desde 67, né? Carlos Alberto Pires. Esse eu não me lembro. E qual o endereço do site? Como é que faz a pessoa entrar lá? Coloca só Museu Virtual do Deraque, porque é um blog, né? É um blog. Mas se for no Google, lá no buscador e colocar o Museu... Então, se escrever Museu Virtual do Deraque, você vai colocar. Vai cair nesse aí. Vai. O Marmita, dizem que... Eu não vi o Marmita jogar, que ele esteve no Deraque nos anos 78, eu não estava morando aqui. O Zelão, que foi massagista. O Zelão, o saudoso Zelão. É. O Zelão era massagista lá no clube também? Foi massagista lá. Ali nós estamos vendo o Deraque, formação de um grande time. Não me lembro desse time aí. Deraque, o que foi escrito aí? Estácio, foi lotado. É isso ou não? Estádio lotado. Outro jogador, aqui está difícil de enxergar, viu? Quintino? Quintino também foi grande jogador. Quintino esteve, treinou no Santos, na Portuguesa de Desportos. Tinha um grande futuro, mas... Quantos jogadores será que passaram por aqui, Toninho? Oi? Quantos será que passaram por aqui? Sem ser Itapixiringa assim, mas que passaram pelo Deraque. Foi muitos jogadores, é isso? É, teria que multiplicar aí uns 20 por ano. Não, é uma ideia, né? Uma ideia, assim, um número mais ou menos, né? É muita gente. 20 por ano, pelo menos, nós. 20 por anos passavam aqui pelo Deraque. É, que não eram da cidade, né? Vitorinho, e servia também de... Aqui servia também de uma base para depois seguir para frente? Pois é, eu ia falar para você sobre isso até. Então, nós tivemos aqui jogadores formados aqui em Itapixiringa, que saíram daqui. O Carlos Vicentinho, que foi goleiro, ele foi eleito o melhor jogador do Rio Grande do Sul, em 87, mais ou menos. Ele esteve no Palmeiras em 75, 76, 77, não me engano, 78, nesse período. Ah, 78 ele estava lá. Lembra quando o Leão, pelo menos você ouviu falar, o Leão agrediu o Careca e deixou o Palmeiras? Sim. O goleiro reserva do Leão era o Vicentinho, só que o Vicentinho tinha saído alguns meses antes. E o Gilmar, que passou seu goleiro titular, ele foi goleiro titular porque o Vicentinho não estava mais lá. Estava aqui no Deraque, jogando pelo Deraque. Entendi. Então, tivemos o Vicentinho, que saiu daqui, o Cachima, que seria um grande jogador, o Carlinhos Itaberá, que você conheceu, foi para o Botafogo Ribeirão Preto, foi o Fluminense. Ele jogou aqui, mas ele é de Itaberá, né? É de Itaberá. Quem mais aqui que eu me lembro, assim, que... Também esteve o jogo do São Paulo também, que o São Paulo foi um jogo comemorativo. Eu lembro que teve um jogo à noite, que era o time forte do São Paulo, ou estou enganado? Em 85 veio... Tem alguma coisa... O São Paulo não caiu uma época, não foi isso ou não? Caiu, mas nunca veio jogar aqui. Nunca veio jogar aqui. É, quem veio jogar aqui, que subiu depois, melhorou bastante, foi o Mugimirim com o Chicão, que jogou no São Paulo, na Seleção Brasileira. Lembra do Chicão? Não. Chicão já não lembro. É, ele parou, acho que parou em 81, 82. Eu não lembro. Mas o Chicão foi um jogador famoso, jogou no Mugimirim, veio jogar aqui. Ah, agora me lembrei, o Vadão, que é técnico da Seleção Feminina hoje, ouviu falar nele? Não. Oswaldo Alvarez? Ah, sim, sim. Oswaldo Alvarez. Oswaldo Alvarez, é, já ouviu falar assim. Ele jogou aqui no DERAC? Sim. Ele era chamado de Oswaldinho aqui para nós. Como eu paguei bicho para muitos jogadores, eu fazia esse trabalho para o DERAC, né? Vou explicar, pagar bicho é? Ah, sim, os times, quando vencem uma partida, havia um costume, eu não sei se existe hoje ainda, de pagar alguma gratificação para os jogadores por aquela vitória, né? Deve ter, acho que tem, não? Deve ter, sim, né? É, mas hoje a gente acredita em conta, porque o dinheiro era tão pequeno. Ah, pagava no ato ali, né? A gente pagava em dinheiro, por exemplo, 20 reais, uma vitória aqui. A gente pagava 20, e já era prática, né? Ganhou ou empatou, era x o valor do bicho, poderia até aumentar depois, mas naquele jogo era isso. E o Oswaldinho, a gente pagava aqui, ele jogou aqui, fez gols pelo DERAC, jogou muito tempo pelo DERAC aqui. Ok, é, saudades, né? Faz muita falta do DERAC. É um, ficou um vácuo, não ficou uma cidade, em termos de esporte, um vazio. Mas eu acho que o próprio culpado somos nós mesmo, que não prestigiamos, né? Porque a pessoa ia lá pagar 10 reais, e a gente tinha uma dificuldade enorme, porque não conseguia manter a folha de pagamento. Aí o pessoal tinha o maior prazer de pular o muro e não pagar para assistir o jogo, né? Eu lembro disso. E isso custava muito caro para a gente, porque o público, o estádio tinha capacidade para 3 mil pessoas, por exemplo, sentado, e ia 600 pessoas que pagavam só. Então não conseguia manter o time. Daí a pessoa fala, ah, eu prestigiava o DERAC. Mas quando você ia fazer alguma coisa, o pessoal não prestigiava. Agora, você pagar 10 reais para assistir um espetáculo, qualquer espetáculo você paga, assiste, se você gostar, você gosta, se você gostar não volta mais, né? É um preço simbólico, né? Então é muito difícil mesmo, se não tiver pessoas para manter o time, o torcedor é difícil. Agora, claro, o torcedor tem os compromissos dele, uma vez ele vai com duas, três pessoas, pesa, né? Pesa. Bom, enfim, vamos chamar o telefone, 3527-8099, alô. Alô. O que eu falo? Walter Guiaguer. Tudo bom, Walter? Tudo bom, Walter. Boa tarde. Walter Guiaguer. Oi, Walter. Oi, então, eu estou assistindo o programa, me interessei. Agora, é só uma informação, o... Caiu ali. E o Walter vai voltar a ligar para a gente aí, né? Então, quanto a gente, vamos chamar o intervalo e a gente volta já já aqui com o telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. O que você não pode dispensar. Amém. Desde cedo, multiplicamos o amor, carinho e o respeito. O Laboratório Itapetininga tem orgulho em tudo o que faz. Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação. Multiplique sonhos. Sempre. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Pé de Pato Piscinas Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boa Quintino Bocaiúva, 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. A dica estilo de hoje é a moda fitness. Pensando em você e na sua qualidade de vida, também temos a opção para o seu maior conforto e estilo nas atividades físicas. As tonalidades de neon ou flúor aparecem como forte aposta, trazendo alegria e modernidade. As calças com estampas vivas incentivam a mulher a querer se cuidar. E as saias, como você pode ver, deixam os looks mais femininos para a prática de esporte. Vale a pena se cuidar. Fica a dica estilo. A tradicional sorveteria da cidade, desde 1954, está presente com seus sabores na vida dos itapetininganos. Venha você também se apaixonar por essas delícias que só a Sorveteria Alaska pode te oferecer. Alaska Sorveteria. Sorvete é a nossa paixão. Avenida Professor Francisco Valho, 585 Centro. Joalheria Império Joias. Há dois anos transformando sonhos em realidade. As melhores joias em ouro e prata, canetas, carteiras e relógios. Ouro e bezari, fabricação própria com entrega rápida. O melhor preço da cidade. Em 10 vezes sem juros. Joalheria Império Joias. Você merece brilhar. Estamos de volta aqui. O telescópio da TVI. Agora são 13 horas e 58 minutos. Conversando com o Toninho da Caixa. Daqui a pouquinho tem programa aqui, né Toninho? É isso? Isso. Daqui a pouquinho estaremos apresentando o Camisa 99. Hoje com a presença do Fábio, da Rock Hunners, falando sobre o grupo de corrida de rua. Show. Vamos para o telefone. 3527-8099. Alô. Alô. O que eu falo? O Edgar. Edgar do Pinguim. O Edgar do Pinguim. Como é que está o Pinguim lá no movimento? Bombando sempre. Me aposentadão já, mas a criança está tocando lá. Ok. Muito boa tarde. O Toninho é legal, meu dono. O Toninho aí. A melhor pizza da cidade, hein Edgar? Oi, o Toninho. Não tem nada a pizza lá, não. É, viu? Aí o Fábio também concordou que é a melhor pizza da cidade. É a portuguesa lá. Viu, Toninho? Oi. O negócio é que você fala do tricolor um pouquinho. Você vai conseguir mais alguma coisa? Ou você está melhor? Eu sei que o tricolor está muito feio, rapaz. Isso deve ser um faladinho. Será que vai melhorar o tricolor agora? O que você acha, Toninho? Você entende melhor o quê? Você fala um pouquinho para mim. Vamos falar, sim, então. Obrigado, Edgar. Boa tarde para você. Não, ele está perguntando do São Paulo. Eu sempre falei aqui no Camisa 99 que o São Paulo é um dos melhores times. Tem um time muito bem montado. Eu não sei o que está acontecendo com o São Paulo. E agora, torce o Cuevas. Eu acho que vai melhorar muito. O São Paulo tem chance, sim, bastante. Eu acho que é uma questão de ajuste. Até a gente falar sobre isso no futebol. Eu vejo o futebol como temporário, né? O Palmeiras está vivendo um bom momento agora. Até quando será que ele vai aguentar? E o São Paulo, eu acredito que uma vitória de ontem, 3 a 1, sobre o Figueirense, vai crescer de produção, viu, Edgar? Fique tranquilo que o São Paulo não cai. E você fala o time que torce, Toninho? Falo. Qualquer? Torce para o Santos. Para o Santos. O Galvão Buena agora está falando que é o Flamengo. Agora ele está... Ah, mas ele é torcedor do Santos, porque o Galvão Buena, ele nasceu em Santo André, torcia para o Santos. Eu acompanhei o início da carreira do Galvão Buena na TV Gazeta. Ele, Flávio Prado, Henrique Guilherme, Oswaldo Maciel, Jota Júnior, todos começaram na Rádio Gazeta. Roberto Carmona, não. Então, todos esses cinco, pelo menos, e mais alguns, começaram na Rádio Gazeta. Agora ele fala que torce para o Flamengo? Agora ele foi morar no Rio, ele torce para o Flamengo, mas ele é triste. Assim como o Kleber Machado também é torcedor do Santos. Do Santos. O Kleber não fala ainda. Não ainda. Não ainda. Mas o... Você acha que devia falar? É meio complicado para quem faz locução ou não, você acha? Eu acho que se falar e a pessoa se ficar muito... Você torce para quem? São Paulo ou Corinthians? São Paulino. São Paulino. São Paulino. Então, eu acho que se a pessoa ficar muito fanático pelo time, é perigoso, né? Mas eu acompanhava muito mais antes, não sei o que aconteceu, eu acompanhava muito mais o São Paulo antes. Enfim, mas o futebol é maravilhoso, né? O esporte de futebol é... O pessoal diz que é mais fácil trocar de esposa de outras coisas do que do time, né? O time fica muito fiel aí. Você pegou a época do Pelé, Antônio? Final. Bom, 65, mais ou menos, estava no auge. E como é que era? Chegou a ver o Pelé? Eu vi uma vez, só em 73, ao vivo. Em campo? No Pacaibu. Pacaibu. Contra o Palmeiras. Contra o Ceará ou contra o Fortaleza, não me lembro. Acho que é o Fortaleza. Contra o Fortaleza mesmo. E era fora de série mesmo. Ele não jogou bem, aquele jogador de carreira, mas ele era fora de série. A gente vê pelos videotapes que existem aí no YouTube. O Pelé jogava muito. Tem uma história que contam que teve um jogo, não foi televisionado esse jogo, mas teve um jogo que ele não estava bem também. Aí começaram a ser o saco dele. Daí disse que ele pegou, fez assim para... Para a torcida. Ele pegou na área e foi de Blanda todo mundo. De Blanda, de Blanda fez gol. Ah, tá bom então. É uma coisa absurda, né? É, o Pelé conta uma história de que ele... O dia que ele amanhecia assobiando lá na concentração, tome cuidado. Ah é? É, ele ia... Antes de começar o jogo, ele ia dar uma cochilada, ninguém mexia com ele. Ah é? É. Aproveitando eu falar, está estourando o programa, mas é que tem tanta coisa ainda assim, tem muita história para contar e... Enfim, vamos marcar outros aí para a gente conversar. Esse negócio do Pelé, para você, esse negócio do Pelé não acender lá a tocha, não pira lá no Límpico, não sei o que. Você acha que foi mesmo? Ele estava doente? É tal do acha, né? É duro, mas... Para você, assim, a sua visão. Mas eu acredito que o Pelé estava com um problema físico, ele está mesmo, né? Não foi nada de patrocínio, esse negócio que falam? Eu acredito que não, né? Porque o Pelé, ele fez uma cirurgia lá nos Estados Unidos, extraiu um ri e ninguém ficou sabendo, então ele está com dificuldade de andar. Agora, eu duvido esse negócio de patrocínio, eu já achou, também estou achando, né? Porque é o seguinte, seria o auge para ele, até nessa altura do campeonato, né? Participar de uma Olimpíada. Participar de uma Olimpíada, né? Acho que no patrocínio não ia chegar tanto, assim, de... Eu também acredito que é mais físico mesmo, porque ele está com dificuldade para andar. É muita especulação em tudo, né? Vamos lá, telefone 35278099. Alô. Alô. Ô, Walter, voltou aí. Walter, tudo bom? Caiu a ligação, mas ligou de novo aí. É, o Toninho passou a informação aí do Marinho Chagas, que jogou no São Bento, não é? É Marinho Pérez. Desculpe, desculpe, é Marinho Pérez, bem lembrado. É, o Marinho Chagas foi um grande jogador, grande lateral, jogou na Copa de 74, né? Isso, o Potiguari, ele era... Isso que é importante, o pessoal ligar, né? Isso que é importante. Mais alguma coisa, Walter, que você queira perguntar, falar? Fica à vontade. Quanto ao Chicão, é o seguinte, o Chicão foi um grande médio volante do São Paulo. Eu sou como São Paulino. O Chicão arrebentou com o jogo contra o Atlético Milito, em 77. Quebrou até o Ângelo lá. O Chicão acabou com o jogo. Colocou a minerada tremendo lá. E tem a faceta do Chicão também, na Copa de 78. O titular era o Toninho Cerezo. E o técnico da seleção era o Claudio Coutinho. E no vestiário lá, o Toninho Cerezo, cracasco, idólico, mas estava nervoso, estava tremendo. Aí o Claudio Coutinho pegou, olhou, era Brasil e Argentina. O Claudio Coutinho pegou, olhou no Chicão, o Chicão bem tranquilão deitado, ele pegou e encostou no Chicão. O Chicão, esse jogo para você, o Chicão falou assim, ah, quem disputou o Vargas aí, Pérez, cabe esse jogo para mim. Arrebentou também com o jogo contra a Argentina. Infelizmente, empatou 0x0 esse jogo, mas ele foi o grande jogador desse jogo aí. Ok, Walter, muito obrigado aí. Tenha uma ótima tarde e participe sempre aqui do Telescópio. E aí foi essa... Bem lembrado, eu confundi Marinho Chagas com Marinho Pérez. Marinho Pérez, Sorocá, Marinho Chagas é do Rio Grande do Norte, falecido. Ele que jogou no Botafogo Ribeirão Preto, no Botafogo do Rio, Botafogo do Rio, e depois jogou também no São Paulo. É duro confundir também, dois Marinhos também, passa, né? Bom, estamos chegando ao final, mas agora a última pergunta mesmo é a respeito da Copa TVI, mais uma vez sucesso, vocês que estão acompanhando aí, fale um pouquinho para a gente. Pois é, a Copa TVI com sucesso enorme, né? Como sempre, não tivemos rodada nesse final de semana, porque a TVI esteve no cenáculo. Na semana que vem teremos rodada só no domingo, em 18. E depois na semana que vem, normal, termina a primeira semana de outubro, a primeira fase, depois nós vamos para a fase final, né? Lá no Clube Venâncio. No Clube Venâncio, o Ayres, sede campestre. O horário, que horário que é? Começa das 9 até as 18 horas, mais ou menos, entrada livre. Quem quiser assistir, pode assistir. Pode assistir, a gente está lá, a gente grava alguns jogos para passar, porque na quarta-feira nós temos um informativo da Copa TVI, apresentado pelo Alex Júnior, das 14h30 às 15h30, e depois a gente passa 2, 3, 4 jogos, de acordo com aquilo que a gente gravou no domingo, lá na Copa TVI. Então, acompanhe a Copa TVI toda semana lá na sede campestre do Venâncio Ayres. Bom, estamos chegando ao final, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutos já começa, né? Já está preparado aqui já para o Camisa. Camisa 99. E convido o pessoal para assistir. Pois é, daqui a pouquinho às 14h30, ao vivo, para você que nos acompanha no canal 99, no digital canal 8, e agora também no nosso site, tvitap.com.br, em todo o planeta Terra. Daqui a pouquinho, a gente estará apresentando o Camisa 99, ao lado da Júlia, do Djalma, que é torcedor do Santos também. É, o Djalma Monte, né? E traremos hoje o Fábio, da Rock Hunners. Ele vai participar conosco. E Itapixininga, assim, a gente vai descobrindo, tem uns esportes que vão aparecendo. Bacana isso, né? É, nós estamos bastante, principalmente nas artes marciais, como temos gente participando. Graças a Deus, né? Muito bem. Isso é ótimo, ótimo. Torinho, muito obrigado. Bom programa aí. Estão as ordens aqui também no telescópio, né? Ciclopédia aqui do futebol, do nosso Terácto também. Parabéns. É isso aí, uma ótima tarde. Amanhã estamos de volta com mais telescópio para você. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.